Antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer duas pessoas aí que fizeram esse vídeo ser possível, que é capturar no Xbox 360. Como vocês sabem, eu não tenho Xbox, nem o One, nem o 360. Então, eu quero agradecer a Paula por ter me conseguido aí o Xbox 360, ter me emprestado pra fazer esse vídeo. E também o Macebão, parceiro aqui do canal, que tá o link do canal dele na descrição, por ter me emprestado a placa de captura dele pra poder fazer essa gameplay no Xbox 360. Então, muito obrigado a vocês dois, sem palavras. Então, rola o vídeo. No Time Games de volta. Então, gurizada, dessa vez aí, vou trazer a gameplay no Xbox 360, que muita gente pediu. Eu consegui trazer aí essa gameplay. Vou mostrar pra vocês essa gameplay enquanto estiver rolando. Ainda não vou fazer nenhum comentário nesse vídeo. Eu quero apenas que vocês vejam, analisem e comentem aí nos comentários, que eu vou trazer mais pra frente um vídeo falando sobre as diferenças da nova e da antiga geração. Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4. Até lá, eu só vou ir largando aí gameplays nos consoles. Tanto PS4, como PS3, como Xbox, como Xbox One. Vou juntar todos os comentários de vocês e depois vou fazer uma análise completa no vídeo. Num vídeo apenas, beleza? Então é isso daí. Espero aí que vocês gostem desse vídeo. Já deixem o gostei. Se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda. Nos vemos aí no próximo vídeo. Então, gurizada, forte abraço a todos e fique com o vídeo. Enquanto a gameplay vai rolando aí, eu vou mandar os salves pro pessoal do Facebook que curtiu o post quando eu falei que eu estava gravando aí a gameplay do Xbox 360 do PS 2017. Então, vai lá os salves. Aí pro Lucas Silva, Gustavo Honório, Pedro Henrique Alves Pessoa, Gua Henrique, Juan Pereira de Souza Araújo, Luiz Felipe, Cristian Marcos, Edmar Fernandes, Luan Oliveira, Luiz de Lima, Natan Batista, Cristian D'Alec, Patrick Costa, Marcelo Lima, Zoé Rovere, Nicolas Panzenhagen, Walter Antônio, Cumbucane, Patrícia Pires, Luciano Sousa Romão, antigo aí, membro do canal, grande salve, Júnior Ambrósio, J.B. Carvalho, Richard Melo, José Guilherme Dias Silva, José Lázaro Mazaron Jr., Pedro Silva, Mário Siqueira, Diego Cordeiro, Rodrigo Andrade, Thiago Fernandes, Júlio Slaski, Diego Tardelli, Jerry Taíze, Caio Avanzo, Gabriel Oliveira, Júnior Costas, William Abi, Jorge Alberto, Rafael Espíndola, Marcelo Antônio, Rafael Mendonça, Matheus Henrique, Edson Costa, Jeremie Mathieu, Maurício Alves, Lucas Soares, Danilo Santos, Naldinho de Souza, Peter Vinícius, William Jefferson, Robson Marques, Rafael Santana da Silva, Anderson Macedo, Matheus Castro, Vinícius Macedo, o Macebão aí, grande parceiro do canal, muito obrigado a ter apresentado a placa, mano, tamo junto, Karine Zangali, Clebson Cabinho, Vinícius Jorge, Matheus Ricardo Reina, Lucas Emanuel, Gisele Manilha, Christian Borges, David RD, Jailson Silva, Matheus Ornelas, Kevin Moreira, Ramon Menezes, Fernando Busato e Marcelo Machado, salve para todos vocês aí, cruzada, tamo junto, muito obrigado aí por estarem sempre acompanhando, curtindo e se inscrevendo no canal. e aí e aí Obrigado. 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 E não se esqueçam de passar na loja aí da Game On Digital, que vai estar na descrição, com ótimos preços, o PES 2017, vocês não adquiriram ainda, podem usar o cupom do Discord, que é no tag PES 2017, vai estar na descrição aí o cupom e também o link da loja. É só vocês aí passarem lá no site, colocar o cupom e comprar na pré-venda, e podem usar esse cupom também em qualquer outro jogo da loja.